E aí Nossa canta de 26. Calma, vamos agrupar Vamos agrupar, senão não vai dar nada. É, o cara pegou duas vezes, o cara que me matou. Bora vida! É, ela me matou, também ali. Volta, volta, volta. Ah, isso vai dormir mais cedo, vai! De novo o tono? Meu Deus do céu! Nossa senhora! Multikill! Multikill! Vou fazer um hack todo agora. Cara, mesmo assim eu vou gravar aqui a minha jogada só pra vocês verem. Gabriel, grava essa! Grava a minha, seu merda! Multikill só, né? Foi bota, né? Olha isso! Cortou! Mil! Ah, jogo filho do mapa! E aí, e aí, vai pra... Música 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 Música